Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de uma caixinha que eu recebi lá da loja The Beauty Box Bom gente, a loja The Beauty Box é uma loja que tem lojas físicas e loja online também E é uma multi marcas Além de ela ter alguns produtinhos da própria marca, ela trabalha com diversas marcas, tanto nacionais quanto importadas Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra quem quiser conhecer, quiser saber os preços e quais são os produtos que eles trabalham É só dar uma olhadinha lá no site da loja E aí a assessoria da loja entrou em contato comigo, né, perguntando se eu conhecia a marca e tal E eu falei que eu não conhecia, ainda não tinha feito nenhuma comprinha E eles quiseram me mandar alguns produtinhos pra eu testar pra mostrar pra vocês, tá? Então veio essa caixa linda, aqui escrito The Beauty Box E ela é uma caixinha muito bonitinha, que é tipo uma gavetinha assim E vieram alguns produtinhos Eles me mandaram os produtos da própria marca deles mesmo O primeiro produtinho foi esse shampoo aqui que se chama Detox Que cabelo de alma lavada É um shampoo anti-resíduos que contém extrato de chá verde e vitamina E Purifica os cabelos e o couro cabeludo Olha que linda a embalagem, gente A embalagem, todas as embalagens são super fofas Eu ainda não testei ele, que eu tava esperando gravar o vídeo Já chegou essa caixinha faz umas duas semanas aqui em casa E eu acabei esquecendo de gravar o vídeo, mas agora eu tô aqui pra gravar pra vocês Outro produtinho de cabelo veio, que esse aqui eu queria testar Eu já tinha visto algumas blogueiras falando dele Que é o Surf Breeze Que ele é um spray pra deixar o cabelo ondulado, tá? Naturalmente Eu tô usando ele hoje no cabelo, inclusive E eu fiz um pouquinho de babyliss só nas pontas E aí eu passei ele e dei uma amassada com a mão, assim Ele funciona pra quem quer aquele efeito assim de cabelo praia De cabelo ondulado, naturalmente, assim, sabe? Eu acho que ele funciona bem Eu tô usando um pouquinho ele antes do babyliss mesmo Mas um babyliss assim, não pra deixar cacheadinho mesmo Um babyliss só pra ondular, porque meu cabelo ele não ondula fácil Mas eu achei que me ajudou muito esse produto aqui E já é um produto favorito Ó, ele vem nessa embalagem aqui Ele tem um cheiro maravilhoso Já usei umas cinco vezes ele Outro produtinho de cabelo que eu recebi foi um acessório Que eu até guardei a embalagem Eu já usei ele, mas eu até guardei a embalagem pra mostrar pra vocês Ele é o Ring Hair Band Ó, ele vem nessa embalagem Ele é assim, ó Ele vem um elastiquinho pra você prender o cabelo Né? Tipo um rabo de cabalo, assim E aí ele abre isso aqui Então é pra você colocar, tipo, prender o cabelo E esconde o elástico, sabe? Só fica o acessório no cabelo Eu ainda não tinha nenhum produto, assim, parecido E eu adorei ele, gente Achei que deu um charme todo especial, assim Num simples rabo de cabelo, sabe? Adorei Recebi também um produtinho pro corpo Que é o Double Joy Que é uma dupla dinâmica de carinho É uma... De um lado vem a manteiga hidratante Do outro lado vem a loção hidratante Ó Ele vem assim Nessa embalagem E o cheiro dele é bombom de baunilha Aí ele vem um... Uma capinha aqui, protetora Que é difícil de tirar, inclusive E eu já usei ele também Além dele ter um cheiro maravilhoso Ele hidrata muito, muito, muito mesmo Ó, aí de um lado ele vem a manteiga hidratante Que é bem consistente Do outro lado ele vem a loção hidratante Que é um hidratante normal mesmo E a The Beauty Box também tem uma linha de pincéis E eu recebi o F4 Que é um pincel Dual Fiber Ó, ele... A cor deles, esse verde água É a coisa mais linda, né? Ele é muito, muito macio E ele realmente é Dual Fiber, sabe? Dá pra ver que ele tem as fibras mais curtinhas E as mais longas E eu ainda não testei ele Porque eu tenho que fotografar pro blog Queria mostrar pra vocês ele limpinho e tal Mas eu tô louca pra usar Porque eu adoro esse tipo de pincel pra aplicar a base Principalmente no dia a dia, assim Pra deixar a aplicação da base mais natural Bom, então Esses foram os produtinhos que eu recebi da The Beauty Box Queria agradecer a marca Muito obrigado, tá? Eles entraram em contato comigo através do blog E eu fiquei muito feliz de poder conhecer os produtos de vocês Com certeza vai rolar a resenha lá no blog De todos eles, né? Como eu já disse Eu já amei o Surf Breeze Já amei esse hidratante Amei esse negocinho do cabelo também Achei super diferente E achei que a marca tem todo assim Um que especial, sabe? Tem um cuidado muito grande com as embalagens As embalagens são muito fofas Assim, são bem atrativas mesmo Se vocês entrarem lá no site deles Vocês vão entender do que eu tô falando Queria mostrar pra vocês Fazer esse convite pra vocês Pra conhecer a loja online deles Se não tiver na sua cidade Eu vou colocar lá no blog certinho Quais são as cidades, né? Os estados que tem a loja Um beijão e até o próximo vídeo